Olá, viva! Sou Ana Pés Quiroga, artista visual, e falo-vos desde a minha casa sobre a exposição que está neste momento na Galeria Municipal Vieira da Silva em Louros. A exposição tem como título De que casa eres? Los ninhos de Rússia. Episódios de um cotidiano. Cardinal 3. Isto é, De que casa és? As crianças da Rússia. Episódios de um cotidiano. Cardinal 3. Este título em espanhol que eu traduzi tem a ver com um acontecimento histórico, político, cultural, humanitário, que acontece em Espanha e que tem a ver com a Guerra Civil Espanhola. Este acontecimento tem como balizas 1936-1939. E o meu trabalho de investigação ao longo destes últimos três anos tem sido fazer um levantamento do que foi os refugiados, sobretudo as crianças que se foram refugiadas devido à Guerra Civil. São cerca de 30 mil crianças que saem de Espanha nesta época e que vão para países, obviamente o mais perto é a França, que as recebe cerca de 20 mil. Nenhuma vem para Portugal porque temos em Portugal um regime salazarista, fascista. E isto tem a ver com esta Guerra Civil, deve-se a um golpe militar do General Franco que ocupa e que subleva-se contra a Segunda República Espanhola. E então entram em choque dois grandes movimentos, o republicano e os constitucionalistas espanhóis contra este golpe militar que tem a ver com os nacionalistas espanhóis e que serão chamados os franquistas mais tarde. Legenda Adriana Zanotto